VIVA MEUS AMIGOS RECEITAS DO COSTINHA VIVA MEUS AMIGOS RECEITAS DO COSTINHA DE NOVO CONVOSCO E hoje vou-vos preparar aqui Dois belos rubalos do mar Não são da apicultura Dois belos rubalinhos Para fazer no forno Já tenho aqui Uma Travessa de barro Vou colocar aqui o seu tempero Tem que ser boas preparadinhas Vou levar alho E uns condimentos que Depois lhe vou dizer como é que vai fazer E vão acompanhar como uma batatinha Aos quadrados no forno também Vejam que lindos E que frescos estes rubalos estão Vejam só Que escura deles Na guerra que se vê É isso mesmo Fique bem amigo até já Acompanhe o meu vídeo Receitas do COSTINHA Subscreva o meu canal no Youtube E fique a receber Constantemente Os meus novos vídeos Até já Meu caro amigo Agora já preparei o nosso peixinho Já o temperei com sal Bastante alho picado E reparem que eu coloquei Presunto sem gordura Umas fatias de presunto Porque a nossa dourada vai ser O nosso rubal Desculpem Vai ser um rubal ao presunto Agora vamos fechá-lo Muito bem Vamos fechar o nosso rubalinho Vamos colocar uns palitos Para manter o rubal fechado E De seguida Vamos colocar Um molhinho que vou preparar Com esta calda de tomate E cebola E depois Cerca de 30 minutos no forno A 200 graus Previamente Aquecido Portanto Nós vamos fechar agora O nosso rubal Com uns palitos E com presunto Será o rubal Ao presunto Você vai ver Se fizer Que vai adorar É uma categoria Tiramos a gordura Que o presunto tenha Não nos interessa Colocar gordura No rubal Até já Caro amigo E pronto Meus amigos Temos os nossos rubalos Já temperadinhos E agora vamos Deixá-los marinar Durante 8 a 12 horas Depois Lavar ao forno Em cerca de 30 minutos Entre 180 a 200 graus Previamente aquecido A 200 graus E Vão ver o resultado Deste 10 rubal Com presunto Estão aqui já os palitos Para segurar o rubal Para o colocar A cebola Um tomatinho pelado Temos o alho picadinho Folhinhas de louro E Depois vou lhes dizer Explicar o resto do tempero Não Não é vinho tinto Parece Mas não é É um vinho branco Mas Adicionei-lhe uma outra característica Um outro ingrediente Que depois vou-vos passar a receita E você fica dentro De tudo o que precisa Para fazer um rubal Ao presunto De categoria Até já Caro amigo Vamos ver depois O resultado final Do forno Depois é só acompanhar Com uma batatinha aos quadrados Também içadas Aqui no forno Vamos colocar Depois da marinada Aqui À volta E Regalar-se Saborear-se Fique bem Até sempre Não se esqueça de Subscrever o meu canal Em receitas do Costinha Até sempre Meu amigo Tchau 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 Tchau